Salve Salve Ues ke pacot tapia tersenang ku kesasa Senengkan rokoe semua langgong ku dilepasa Kue sangga perlora sengkara sati Eu vou te dar um tempo que eu não me engano Semua barang que eu não! Eu sou um pacoteiro 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 1 2 3 2 3 2 4 4 5 5 5 Quintura 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 Tua esta fiar Música 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 Apesar, 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 apesar. Ambiar goyongene Mãe se janjimu Se pulem mungun olangde Mista pancog Ambiar Ambiar goyongene Nego maupo quenteco Nego sa'ku goyongene Sa'ku sa'ku goyongene Nego maupo quenteco Ambiar 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 Ambiar